11 horas e 47 minutos, você que tá aí do outro lado, vamos lá minha gente, que chegou a hora do nosso Agora é com você. E a gente mostra mais um rosto que foi reconhecido aqui no nosso programa da Comidade, foi flagrado pela nossa equipe nas ruas da cidade e foi reconhecido. Roda pra mim! Dona Maria de Lourdes! Vem pra cá, Dona Maria de Lourdes! Tudo isso, disseram pra senhora ficar aí, né? É por isso que a senhora tá olhando, né? Tá ótimo, Dona Maria de Lourdes. Fale no microfone. Aqui, onde que a senhora mora? Me diga onde é que a senhora mora. Eu moro na BR-74, quilômetro 21 do Pau Rosa. É isso mesmo, mas calma que a gente só começou a nossa conversa. Vou começar, porque depois eu posso me esquecer. Ah, então tá ótimo. A senhora trabalha com o que lá na BR-74? Fale aqui no microfone. Agricultora. O que que a senhora planta lá? O planta roça, macaxeira, mandioca, criogalinha, planta verdura. A senhora come. A senhora quer que eu segure? Será que quer que eu segure? Olha, faz o seguinte, deixa eu lhe dizer, a gente nem tá no ar. Faz de conta que a gente nem tá no ar, a gente tá só conversando aqui, tá bom? A senhora pega o ovo, a senhora pega o ovo na hora, frita, quentinho ali, fresquinho o ovo, é? É, verdade. A inveja que eu tenho da senhora, olha. Pode ir lá, né? Pode? Pode ir lá com a senhora? Olha no metente. Vanildo, posso levar a Ivã Nascimento? Pode. Tem igarapé lá? Tem. É mentira. Tá no Mansu, passa bem na frente. Na frente do seu sítio? Sim. Mas a senhora mora bem, hein? E aí a senhora come aquela macaxeira cozida na hora, com aquela manteiguinha derretida. A senhora faz farinha lá também? A farinha não tô fazendo ainda não, mas vou fazer. Vai fazer farinha também? Porque uns tempos eu vou fazer. Vai fazer farinha? Ainda não comprou o forno. Ainda não comprou o forno? É, mas vou fazer. Como é que tá lá? Tem luz lá? Tem, tem energia. A estrada tá boa, lá no pau rosa? Tem, o carro vai até na porta de casa. É mesmo, é? Vai. E a senhora tava fazendo o que ali, quando a senhora foi flagrada? Eu tava esperando o ônibus, tava na parada de ônibus. Pra voltar lá pra BR? Pra isso. Aí quando ele chegou atrás de mim, me abraçou e começou a conversar comigo. Quem que lhe abraçou, lhe assediou desse jeito? O rapaz que tava com a câmera. Foi? Quem assediou a dona Maria de Lourdes? Foi o Bruno Fonseca. O Bruno adora. Bruno Fonseca, ele adora assediar, assim, a senhorinha, assim, na parada de ônibus, viu? Mas ele não agarrou muito, não, né? Não, não, só conversou, só me entrevistou, aí eu conversei com ele, me chamou pra fazer, ele perguntou, a senhora quer ganhar uma cesta básica? Eu digo, mas como que eu vou ganhar? Ele disse, só resta a senhora conversar comigo, aí começou a conversar e eu atendi ele. Ah, a senhora caiu na lábia dele, o Bruno tem dessas coisas, gente. Eu fiquei sozinha na parada. Ficou só a senhora, todo mundo correu, né? Eu chamou a senhora, vem cá, ninguém vinha, só eu conversando com ele. Quem foi que trouxe a senhora? Pra cá? É, agora. Eu vim com o meu neto. Não, como é o nome da moça que tá ali? A moça que eu trouxe é, como é que é? É Elizabeth. Vem cá, Elizabeth, venha mais pra perto de mim aqui, pode andar um pouquinho. Isso, pronto. Tá bom aqui? Volte só mais um pouquinho. Tá ótimo. Elizabeth, tá de microfone, né? Elizabeth, você que viu a dona Maria de Lourdes aqui no programa. Isso, na quinta-feira a gente tava assistindo, aí passou. O meu esposo, na verdade quem conhece ela é meu esposo. Aí ele disse, olha a dona Maria. Aí a gente, quando voltou, deu bem em cima dela. E aí a senhora, você chegou lá pra conversar com ela? A gente, fomos lá, só que a gente mora no quilômetro 4, mas ela não se encontra lá. Ela mora na estrada, no Pau Rosa. Aí ligamos pra ela, entramos em contato e ela veio pra gente participar. Pronto, ganhou uma super sexta, tá? Uma sexta ótima pra senhora e pra todo mundo que mora com a senhora. São quantas pessoas da sua casa? São várias. Tem um bocado de filhos, tem seis filhos. Minha nossa senhora. E tem até neto. Meu Deus do céu, é muita boca pra alimentar, hein? Essas galinhas dão conta de botar esses ovos tudo? Mais ou menos, né? Tem vezes que dá, tem vezes que não. Mas a gente luta pra... Mas a gente tá mandando uma sexta agora pra encher o busto de todo mundo. Glória a Deus por isso, né? Tá bom, dona Lourdes? Segura aqui pra mim. É uma benção de Deus. E ela vai ganhar uma sexta também. Muito obrigada por ter vindo e trazido ela, tá? Tá bom. Tá bom? Obrigada, obrigada. Quer mandar beijo pra alguém? Pra toda a nossa igreja. Mando beijo pra todos eles. Todo mundo da igreja quer mandar beijo pra alguém? Eu gostaria de mandar um beijo pros meus filhos, né? Amadeu, Yudi e Emanuel. E o Ronald. Todo mundo. Tá ótimo. Um beijo pra todo mundo lá do Ramaldo Pau Rosa. Um beijo pra todo mundo que é vizinho da dona Lourdes e vizinho aqui da... Elizabeth. Obrigada, viu? Isso, ó. Olha a dona Lourdes querendo ir embora. Isso, pode por ali, vai. Olha a dona Lourdes querendo ir embora, gente. É, tá ótimo. Era a que tá mandando... É a Vanessa que tá mandando a dona Lourdes ir embora. Tem mais um rosto aqui pra gente chamar o nosso agora é com você. Vai! Mas menino que tu não aparece. Farra é tempo, ó. Tchau, dona Lourdes. Tchau. Foi um prazer conhecer a senhora. Olha. Olha, você que tá aí do outro lado vai esperar a gente lá no... Ela tá convidando a gente pra ir lá no sítio. A senhora deu o telefone pro Bruno. Ele vai ficar incomodando a senhora. Depois a gente combina pra ir lá no seu sítio, tá bom? Tá bom. 11 horas e 53 minutos. Olha, tem um rosto ainda que tá sendo procurado, que é esse de óculos. Ele ainda não apareceu. Assim que ele aparecer, ele também leva uma super cesta pra casa. Agora, olha só, gente. Tá aqui o rosto, ó. A outra se escondeu. A gente tá esperando que ele venha. Pode trazer quem tá com você também, tá? Estamos aguardando ansiosamente por você. Olha só, gente. As cestas ótimas são apresentadas em cinco modelos. Tem o primeiro modelo, que é a cesta premium, no valor de R$50,00 com 11 itens. A cesta bronze é essa daqui, olha. R$65,00 com 14 itens. Tem a cesta prata, no valor de R$100,00. São 17 itens. A cesta ouro. Vale ouro essa cesta mesmo, viu, gente? Porque é muito importante todo esse alimento na sua casa. R$150,00, 27 itens. E nessa cesta, ainda tem material de limpeza. E olha o tamanhão da cesta diamante. R$170,00 com 26 itens. E só quem aguenta carregar essa cesta é o Chicão, que está aqui nesta câmera, porque ele é fortão. E aí ele aguenta carregar essa cesta. Ninguém mais aguenta. Cestas ótimas. Olha, mostra o Chicão lá, ó. Mostra o braço aí, Chicão. Olha, braço forte. Fortão. Só ele que carrega essa cesta, viu, gente? Os meninos vão tudo nas memórias. Todos os cartões de crédito, as cestas ótimas aceitam. Todos os cartões. Inclusive, cartão de débito também vale a alimentação. Não aceita nota promissória, tá bom? Entrega grátis em qualquer parte de Manaus. E você pode personalizar a sua cesta conforme a sua necessidade. Tá bom? Gosta mais de arroz? Gosta mais de feijão? Gosta mais de macarrão? Não tem problema. Manda um WhatsApp para o 991-88-0321 e o 984-00-0339. Cestas ótimo. Te atendem na sua necessidade. E preço que acabou por aí? Acabou não. Tem mais prêmio aqui porque hoje é segunda-feira. E segunda-feira a gente começa é doce. Aqui no nosso programa da comunidade. Hoje tem um super bolo de chocolate. Bolo da Vovó Tereza. Primeira casa de bolo caseiro de Manaus. Para você ganhar é muito fácil. Liga 3307-3950. Quando eu disser alô, você não vai dizer alô. Você vai dizer bolo da Vovó Tereza. A primeira casa de bolo caseiro de Manaus. Ok? 11 horas e 55 minutos. Fica ligado e liga para a gente para poder ganhar essa super premiação. E ainda tem pares de ingressos hoje, viu? Tem pares de ingressos ainda. Olha, você que tem do outro lado acompanhando o nosso programa da comunidade. Hoje pela manhã a gente viu que mais uma vez os rodoviários paralisaram alguns ônibus da Global Green. Eles cruzaram os braços numa paralisação de advertência. Caso os salários atrasados não sejam pagos. Quem foi lá conferir hoje cedo e vai trazer os detalhes para a gente foi o Valdir Adriano. Vamos ver. Márcia, quem precisou do transporte coletivo nessa manhã foi prejudicado pela paralisação da empresa Global Green. Os funcionários reivindicam salários atrasados conforme a categoria. Segundo informações do sindicato dos rodoviários, desde a semana passada eles tentam normalizar a situação dos trabalhadores, mas até agora não houve um diálogo com a empresa. Sabe-se até agora que pela parte da manhã está havendo uma negociação entre o sindicato dos rodoviários e também os representantes da empresa para tentar normalizar essa situação. A paralisação durou desde as 4 horas da manhã até as 6 milhares de pessoas foram prejudicadas, principalmente na zona leste de Manaus, onde os ônibus da Global Green atuam. Tanto os alimentadores quanto aqueles ônibus expressos, aqueles que são articulados e que conduzem os passageiros até o centro da capital. Pela parte da manhã, os trabalhadores chegaram atrasados nos serviços e também nos compromissos, assim como estudantes também. Foi possível ver também vários terminais de integrações lotados e também as paradas de ônibus. Até agora o Sinetran não soube precisar a quantidade de usuários que foram prejudicados nessa paralisação e nem tampouco a quantidade de linhas afetadas nessas 2 horas de paralisação da empresa Global Green. Valdir Adriano para o programa agora. Obrigada, Valdir. O Valdir que acorda 5 horas da manhã, 6 horas, ele já está na rua para poder trazer essas informações para a gente. Então esse material que o Valdir fez foi logo nas primeiras horas da manhã de hoje e a gente já tem esses números. Foram pelo menos 43 linhas que deixaram de rodar nessa 1 hora e meia de paralisação dos rodoviários da Global Green. São pelo menos 199 ônibus que ficaram nas garagens e não circularam às 4 e meia da manhã, que era o horário que eles deveriam ter saído das garagens, né? E 7 mil pessoas ficaram prejudicadas. Então a gente sabe aí que pelo menos com 1 hora e meia de ônibus paralisados, muitas pessoas atrasam seus plantões. Tem muita gente que precisa entrar no trabalho às 6 horas da manhã, então esse horário é imprescindível que todo mundo saia cedo de casa. e infelizmente no dia de hoje eles não conseguiram sair. Agora, você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, o transporte público precisa de uma solução imediata. A gente está vendo que a coisa está entrando em colapso. Foram dias paralisados aí, dias paralisados em outro momento, com muitas ordens judiciais para que eles retornassem ao serviço. O presidente do sindicato dos rodoviários ameaçado de ser preso. Então, quer dizer, e aí agora atrasa tudo de novo? Está numa situação precária, é preciso imediatamente que governo e prefeitura, não só prefeitura, governo e prefeitura sentem e conversem sobre essa situação do transporte público de Manaus, porque está entrando em colapso. 11 horas e 59 minutos, você que está do outro lado acompanhando o nosso programa da comunidade, vamos fazer informações de polícia para você. Um homem não identificado foi preso no momento em que transportava 2 kg de maconha na mochila. foi lá na Cidade Nova, zona norte de Manaus. Teve um acidente, ele acabou desequilibrando da moto, caiu em frente a uma delegacia. Os policiais saíram para socorrê-lo e viram que ele estava com maconha dentro da mochila. Ele foi preso em flagrante por tráfico de drogas e foi conduzido ao tipo da área. O caboclo morrendo de medo, passa na frente da delegacia, treme nas bases, cai com a moto e aí deixa de circular 2 kg de maconha na nossa sociedade. Que azar! Que azar o dele, que sorte a nossa de ter tirado esses 2 kg de maconha dos nossos jovens, das pessoas que estão aí usuárias de drogas. Não acaba por aí não. A gente vai trazer para você que homens fantasiados de palhaços entraram em um beco na Rua dos Franceses, no bairro Alvorada 1, zona centro-oeste de Manaus. E fizeram ali uma algazarra, foi um tiroteio danado. Um homem de 34 anos foi atingido com um tiro no abdômen e o crime pode ter envolvimento com o tráfico de drogas. Uma pessoa, uma mulher que passava pelo local, foi atingida no pé. O grupo conseguiu fugir, segundo os moradores, a briga é por disputa de comando de tráfico de drogas, disputa de boca de fumo, de ponto de vendas de tráfico de drogas. Você acompanha o momento em que o homem é carregado por populares, levado para dentro do carro para receber atendimento médico. E uma mulher que não tem nada a ver com a história também foi ferida no pé. A gente estava acompanhando aquela imagem, o diretor está dizendo que acha que aquela imagem da mulher tem uma outra imagem também do homem sendo carregado, ele está saindo do beco, com a camisa vermelha na frente, porque foi no abdômen que ele foi atingido. O diretor confirmou para mim, acho que deve ter sido a mulher mesmo, essa que acabou sendo alvejada no pé, viu? É destaque que a gente está trazendo para você, que está aí do outro lado. Aí é que eu digo, está vendo como o tiroteio, que todo mundo comemora, que se matem, que está na história do tráfico de drogas, disputando o tráfico de drogas, que se virem e tudo? Mas olha aí, a inocente acabou sendo baleada também, que não tem nada a ver com a história. A gente segue aqui com a notícia de polícia, um jovem de 20 anos foi executado em um campo de areia no bairro Lago Azul, na zona norte de Manaus. De acordo com testemunhas, o jovem estava sendo perseguido por dois homens que estavam em um carro prata. A dupla atirou na vítima pelo menos seis vezes. O rapaz morreu no local. A polícia acredita que o crime tem o quê? Tem envolvimento com o quê? Cadê, Ricardo? Aquela droga que tu tem aí? Eu acho feio. Depois a gente ajeita isso. Tem envolvimento com o tráfico de drogas? Tem envolvimento com o tráfico de drogas? Droga! Execuções de tiros, seis tiros, tiros no abdômen, tiros na cabeça, né? Esses crimes assim que tem clareza de encomenda, né? Porque não foi levado nenhum objeto, o cara não foi roubado, não é latrocínio. Só pode ser execução em decorrência do tráfico de drogas. Então tá aí, a gente traz pra você essa ronda rápida aqui de polícia que aconteceu na cidade. Mais uma morte, mais uma morte que aconteceu e que a gente trouxe pra você aí. Mas infelizmente não acaba por aí não, porque droga não tem fim. Droga é o problema, vai tirando o sossego e a tranquilidade das pessoas. A gente sai lá do Lago Azul da Zona Norte, vai lá pra Zona Centro-Sul. Na noite deste domingo, um homem de 28 anos, que já usava tornozeleira eletrônica, foi executado com oito tiros em um bar no Shangri-La, Parque 10 de Novembro, Zona Centro-Sul de Manaus. De acordo com informações da polícia, a vítima estava comprando cerveja nesse bar quando dois homens chegaram no local em um carro preto. O homem percebeu a presença dos criminosos, correu pra dentro do comércio na tentativa de escapar, de ser assassinado, mas não teve jeito. Ele foi morto com oito tiros que atingiram a cabeça, o tórax e o braço. O caso foi registrado no 23º DIP, na 23ª Companhia Interativa Comunitária, e o sargento Mamoudi foi quem acompanhou tudo e fez todo o procedimento. A vítima já tinha passagem pela polícia por tráfico de drogas, inclusive usava tornozeleira eletrônica, caracterizando que ele estava em cumprimento de regime semiaberto. Semiaberto, ele estava liberado, regime aberto, supervisionado pela tornozeleira. O diretor disse uma coisa aqui que a gente diz, eu vou falar a frase que ele está dizendo, mas que é ter uma clareza solar. A única saída é não entrar no mundo das drogas. Olha o homem morto na dispensa do comércio, em cima ali dos sacos de alimentos, do arroz. Quer dizer, olha só isso que loucura. Tráfico de drogas, não vale a pena esse dinheiro. Filhinho pequeno, não vai ver o filho crescendo. Vale a pena uma vida dessa? É melhor ficar ali na luta, carregando pedra, na dificuldade, fazendo economia, do que morrer desse jeito barbaramente. Agora o filho, que eu tenho certeza absoluta que devia ser tudo para ele, vai ficar sem o pai. Está aí o pai, morto por causa do tráfico de drogas. Mais uma vez, a saída é não entrar. Doze horas e quatro minutos, a gente vai continuar aqui com a polícia e traz para você que um homem de 24 anos morreu depois de ser atingido por um tiro no peito na rua Paulo Sarmento, no Amazonino Mendes, Zona Leste. Ele tentou atacar um policial com uma tesoura, que reagiu e atirou contra ele. E é o que a gente acompanha agora com a Priscila Gama, que traz os detalhes para a gente. Priscila. É isso mesmo. De acordo com a delegacia especializada em homicídios e sequestros, o fato ocorreu aqui nesta rua Paulo Sarmento, na comunidade Amazonino Mendes, na Zona Leste da capital. A vítima, de nome ainda não identificado, um rapaz de 24 anos de idade, morreu nesta esquina ao tentar reagir a uma abordagem policial, quando ele tentou atacar um dos policiais militares com uma tesoura. E nesse momento, um dos PMs reagiu e disparou, atingindo o tórax do suspeito. Os moradores aqui das proximidades não souberam informar onde o rapaz mora exatamente e nem onde estaria acontecendo o velório da vítima. A delegacia especializada em homicídios e sequestros acompanha este caso e mais detalhes você acompanha na nossa programação. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Priscila Gama. Antes que os engraçadinhos digam aí que foi desproporcional, a atitude do policial e tudo, ele provavelmente só percebeu que era uma tesoura depois que ele atirou. Porque policial militar não tem que falar, Ei, o que arma é essa aí que tu tá segurando? Isso é uma tesoura ou é um revólver? Será que ele tem um revólver no bolso? O policial militar não tem que esperar pra morrer, não. Se manda parar, é melhor o criminoso parar do que vir com essa história de atirou. Ah, era uma tesoura e o policial tava armado. Ele tava armado é com a vida dele. A arma do policial é a vida dele que ele tem que preservar contra a criminalidade. 12 horas e 6 minutos. Mais uma vez o justiceiro tornou a atacar. Dessa vez a vítima foi um rapaz que tentou assaltar uma loja de conveniência no Santo Antônio com uma faca. Faca! Vejam vocês! Quem acompanhou essa notícia toda foi o Valdir Adriano e é ele que traz os detalhes pra gente. Valdir, conta a história. Pois é, Márcia. Esse crime aconteceu ontem à noite por volta das 21 horas e 41 minutos. O homem não identificado estava assaltando essa loja de conveniência aqui na Max Teixeira, junto com outros dois comparsas. Comparsas, dois deles fugiram. Na realidade é assim, ele chegou com uma faca e o outro comparsa dele estava com uma arma caseira. Eles tentaram render a caixa e no momento em que ele estava praticando o crime, um cliente percebeu a ação e em seguida disparou uma única vez na região do tórax desse rapaz, que morreu em questão de minutos. O serviço de atendimento móvel de urgência chegou a ser acionado, mas a vítima já estava morta quando eles chegaram. Atestaram somente o óbito. O corpo foi encaminhado até o Instituto Médico Legal, onde aguarda reconhecimento de familiares. E até agora ninguém foi reclamar o corpo desse rapaz, que até o momento está sem identificação e também sem a idade dele revelada aos peritos de lá do Instituto Médico Legal. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros deve investigar esse crime, mas até agora não tem pistas de quem seja esse atirador, esse justiceiro que passou aqui pela Colônia Santo Antônio, na zona norte de Manaus. Também os outros dois suspeitos, o rapaz que estava com a arma caseira, fugiu por uma comunidade aqui próxima à Colônia Santo Antônio, assim como o outro rapaz que estava dando cobertura para ele com uma bolsa. Até o momento não se sabe quem são essas pessoas, mas a Polícia Civil investiga esse crime que aconteceu ontem à noite aqui na Colônia Santo Antônio. Valdir Adriano para o programa agora. Obrigada, Valdir Adriano. Crime oportunista. Todos eles, com toda certeza, devem ter movimento com o uso de drogas, devem ser usuários de entorpecentes, precisava de dinheiro rápido para poder comprar a droga e infelizmente acabou morto um e os outros agora são foragidos. Mais uma atuação do tal justiceiro, que ninguém sabe se é uma pessoa, se são duas, se são mais, ninguém sabe bem ao certo. Você é um grupo de pessoas que está matando gente, executando criminosa aí, quem está cometendo crimes pela cidade. 12 horas e 8 minutos. Vamos lá mandar de assunto, vamos trazer informações sobre política. O panorama político do nosso Estado está se formando, está se firmando, está se definindo. No sábado, o Partido Republicano Brasileiro anunciou mais uma pré-candidatura, desta vez a do deputado Silas Câmara, que vai para a reeleição de deputado federal. E falou também sobre o apoio à candidatura do senador Omar Aziz ao governo. O lançamento das pré-candidaturas do partido foi no sábado na zona norte da capital. O PRB formalizou o apoio ao governo do senador Omar Aziz do PSD e ainda anunciou os nomes que vão disputar vagas na Assembleia Legislativa do Estado e na Câmara dos Deputados. O PRB dá uma demonstração de unidade, de compromisso com o Amazonas, com os princípios cristãos, com a família, com a liberdade de expressão e com o povo do Amazonas. Para governador, a pré-candidatura do nosso ex-governador, o melhor governador do Amazonas, Omar Aziz. Em discurso, o senador Omar Aziz agradeceu o apoio à pré-candidatura dele. Eu vim aqui precisar do lançamento da pré-candidatura do deputado Silas Câmara, do PRB. É um grande amigo, ele há muito tempo, nós temos uma relação muito grande. Mas é o processo político, construção de candidaturas. Todos somos pré-candidatos. Para a eleição deste ano, o Partido Republicano Brasileiro vai lançar para deputado federal, além do já deputado Silas Câmara, o capitão Alberto Neto e mais outros cinco para estadual. O deputado também falou sobre a importância de formar alianças com outros partidos. A articulação de alianças não é algo que quem disputa proporcional resolva. Quem articula essa questão das coligações dos partidos é a candidatura majoritária. Mas eu confio na competência e na experiência do governador Omar Aziz para conduzir esse processo. O evento ainda contou com a presença dos pré-candidatos ao Senado, Alfredo Nascimento, do PR, e Pau Dernei Avelino, do DEM. Doze horas e onze minutos, lembrando que como foi muito bem dito aqui pelo Bruno Fonseca na reportagem, todos esses nomes que a gente apresenta são pré-candidatos. Nenhuma candidatura foi confirmada e nenhuma foi registrada ainda no Tribunal Regional Eleitoral, porque tudo vai ser confirmado na convenção, que acontece com todos os critérios definidos pela lei, pela legislação eleitoral, pelo Tribunal Regional Eleitoral. Então todos são pré-candidatos, não tem nada definido ainda, a gente está vendo só a movimentação política acontecendo e tudo isso vai ser confirmado na convenção. Doze horas e onze minutos. Vamos lá, quem quer ganhar ingresso, quem quer ingresso para os nossos cinemas, fiquem ligados. Nós já mandamos aqui ingresso, já sorteamos os ingressos da UCI e do Cinemark. Eu ainda tenho aqui, deixa eu ver aqui quais são os ingressos que eu tenho aqui no meu bolsinho. Playart e Cinépolis. Vou sortear agora Playart. Pronto, está aqui Playart, para quem que eu mostro? Para Carlinhos? Olha, Playart, manda foto agora, faz a foto agora, você que tem do outro lado acompanhando o nosso programa, faz a foto agora para poder levar ingresso para o Playart. Onde é que tem Playart, Márcia? Tem Playart no Manauara, tá? E também no Milênio. Acho que é Milênio, né? É Playart. Já tem uma foto aqui, cadê? Quem foi que mandou a foto? Põe para mim na tela, deixa a tela com a foto do nosso telespectador que está participando. Marcelo Farias do São José. Não, não vai ali. Ah, não, olha, era Cinemark. O sorteio do Cinemark já passou, tá? Tem que fazer a foto com o ingresso do Playart. Vamos lá de novo aqui, ó. Segura para mim aqui a foto. Ingresso do Playart, tá? Tem Playart no Manauara e Playart, se eu não me engano, no Plaza. Confira para mim onde é que tem o Playart, diretor. Manauara, mas tem um outro também, não tem outro cinema? Doze horas e doze minutos, Manauara, tem Playart. Solta foto para mim, vamos ver quem ganhou. O Jeffs, caiu o Jeffs rápido. Pacote de dados do Jeffs funciona, mandou rápido, não ficou lendo, não. Doze horas e treze minutos, a gente vai para o intervalo, porque é dia de festa. Teve festa no fim de semana, teve agora é festa, bom, boa, agora é festa. Lá no estacionamento do Shopping Felipe, dá volta já, já. Lá no estacionamento do Shopping Felipe, dá volta já, já. Lá no estacionamento do Shopping Felipe, dá volta já, já. Obrigado. Obrigado.